E imagino que o tribunal talvez se mostre dividido, talvez se mostre dividido, pois é uma questão realmente polêmica. O Instituto da Colaboração Premiada tem se revelado extremamente eficaz no combate à criminalidade, notadamente à criminalidade do colarinho branco. Então, eu penso que o Supremo Tribunal Federal deva estabelecer uma interpretação que privilegie o Instituto, mas que jamais obstrua a sua insidência.